O vestido de noiva é parte essencial para toda mulher que deseja se casar. Por que será? Na Roma Antiga, o traje da noiva era branco ou amarelo e ela usava primordialmente um véu laranja, chamado flameu, com sapatos também cor de laranja. O cabelo dela era repartido com a ajuda de lanças e dividido em seis mechas. Na Idade Média e no Renascimento, os vestidos de noiva seguiam a moda da época, com a diferença de que eram um pouco mais luxuosos, representando a riqueza das famílias. Um exemplo é a obra de 1434, chamada O Casal Arnolfini, de Jean Van Eyck. Na obra, a gente consegue perceber que não era um tempo frio, mas mesmo assim as roupas do casal são pesadas. Isso tudo para demonstrar a riqueza da família. O vestido da noiva era verde, que era uma cor comum na época que representava fertilidade. A cauda era extremamente longa e com um debrum de pele tosqueada. Um detalhe interessante é o tecido de seda azul estampado, que está por baixo do vestido da noiva. E isso reforça ainda mais a necessidade de demonstrar a riqueza do casal. No século XVIII, uma forma de demonstrar status das famílias era usar o vestido de noiva branco. Um vestido todo branco não poderia ser reutilizado. Então, isso significava que a noiva era pertencente a uma família muito abastada, que não precisaria reutilizar aquele vestido. Para as famílias menos favorecidas, o vestido de noiva, sendo ele branco ou não, na verdade era dividido em duas peças, corpete e saia, para que ele pudesse ser reutilizado em outras ocasiões. Mas o que realmente consagrou o vestido de noiva como a gente conhece hoje, foi o casamento da Rainha Vitória em 1840. A Rainha Vitória se casou de branco, um vestido relativamente simples de cetim com flores bordadas. Foi também com a Rainha Vitória que começou a tradição de se usar flor de laranjeira nos buquês, nas guirlandas e até bordado nos vestidos. A flor de laranjeira, ela representava amor puro. A Rainha Vitória, ela não foi a primeira pessoa a se casar de branco. Por que então o vestido dela passou a ser referência até os dias de hoje? Por causa da moda. A moda se iniciou na corte de Elizabeth I. A primeira, Elizabeth lançava uma moda, algum detalhe na roupa, uma gola diferente, e imediatamente todos que estavam ao seu redor, próximos a ela, imitavam. Quando essa moda chegava à burguesia ou às classes que não eram nobres, imediatamente Elizabeth lançava uma nova moda. Essa atitude de imitar a forma de se vestir na nobreza, deu origem ao que hoje a gente faz, tendo como referência a forma de se vestir de celebridades, de atores, jogadores de futebol, influencers e ainda pessoas da nobreza também. Um outro motivo para o vestido da Rainha Vitória ter feito tanto sucesso foi porque ela foi uma das primeiras mulheres da nobreza a se casar por amor. Até o século XIX não era comum as mulheres se casarem por amor. O casamento era uma forma da mulher manter o seu status social. Uma mulher que trabalhava, ela não era bem vista, ela decaía socialmente. Um exemplo é o da própria escritora Jane Austen, autora do livro Orgulho e Preconceito, em que todas as suas heroínas se casaram no final dos livros e por amor. No entanto, a própria Jane Austen não se casou, e existe uma declaração dela falando que o casamento era muito importante para que uma mulher não recaísse na pobreza. Porque uma mulher na Inglaterra do século XIX, se ela não se casasse, ela perdia a herança de seu pai. Outro fator que contribuiu para que o vestido de noiva fosse branco foi a bula Inefábilis Deus, proclamada pelo Papa na Igreja Católica em 1854, que atestava a Imaculada Conceição de Maria. Significa que a partir dessa bula papal, a Igreja Católica atestava que Virgem Maria teria concebido o menino Jesus virgem. Portanto, as mulheres deveriam se casar de branco para se espelhar na Virgem Maria e na sua pureza. Atualmente, muitas mulheres ainda se casam com o vestido de noiva branco, mas isso está relacionado ao romantismo, a encontrar a pessoa certa e estabelecer laços, e não mais por uma aceitação da sociedade. A Rainha Vitória se casou por amor numa época em que a maioria das mulheres não podiam se casar por amor. Hoje em dia, todas as mulheres podem fazer com uma Rainha Vitória, usando o vestido branco ou não.